Dança com Dura 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 Viva uma dança e blogueira que eu fome de bombar Já disse que a Cosa a me faz A Bíblia que eu fome dance Joaquim o meu lado e o que tu quer tremble E isso que eu especiar Mas já que você se faz eu fome E como você vai estiver se vejando Não pouca ser sozinha, não pouca ser E não dá por fome e estra E não dá para fazer É Pesquite Vê pê-meu alé Passe, passe Não dá para fazer Viva para desce E se você gosta de mítrô Dançar, dançar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho